Nossa Mulher Admirável de hoje é Conceição Evaristo, professora, escritora e inspiração para muita gente. Conceição tem uma obra que merece ser mais conhecida e uma vida pronta para ser admirada. Você está assistindo o canal da Astrid, mas já se inscreveu no canal? Então, por favor, inscreva-se, ativa o sininho para receber notificações, assim você fica sabendo na hora que tem material novo e pode ter muito material novo chegando a qualquer instante. E também faça seus comentários. Adoro ler os seus comentários. Mineira, escritora e educadora, Conceição Evaristo é um símbolo da literatura brasileira. Nada foi muito fácil para a menina Conceição, nascida em novembro de 1946 em Belo Horizonte. Joana Josefina Evaristo, a mãe, era lavadeira. Do pai, pouco se sabe. No registro da Santa Casa de Misericórdia, consta o nascimento de um bebê do sexo feminino de cor parda. Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. Conceição tem três irmãs do primeiro casamento da mãe e cinco irmãos da união da mãe com o pedreiro Aníbal Vitorino, seu pai de consideração. A mãe sempre fez tudo pelos filhos e enterrou o umbigo de todos eles na terra, seguindo um ritual ancestral africano. Conceição passou a infância e adolescência onde era a favela do Pinduraçaia. Primeiro com a família e, a partir dos sete anos, na casa da tia Maria Filomena, lavadeira como a mãe e do tio Antônio João, o tio Totó, pedreiro. Um casal sem filhos, com melhores condições para abrigar a sobrinha. Conceição ajudava na lavagem e na entrega das trouxas de roupas na casa dos fregueses. Foi na Pinduraçaia que ela conheceu a congada, as festas juninas, da Senhora do Rosário, os campeonatos de futebol amador, as brincadeiras de criança. Tinha a pobreza, a dificuldade, mas tinha também os festejos e o amor, a solidariedade familiar. Conceição aprendeu cedo a cuidar do outro. Teve o primeiro emprego como doméstica aos oito anos. Além das obrigações, na casa da patroa, levava os irmãos e crianças da vizinhança para a escola e ganhava um dinheirinho extra pelo serviço. Trabalhava na casa de professores em troca de lições particulares e para comprar livros para ela e para os irmãos. Tem uma grande experiência no serviço doméstico, mas nunca foi muito da cozinha. A mãe, Joana Josefina, começou a escrever um diário onde falava sobre as misérias do cotidiano. Os escritos estão guardados com a escritora. Conceição e os irmãos sempre estudaram em escolas públicas graças ao empenho da mãe, que, no entanto, não conseguia evitar a prática do racismo. A escola tinha dois andares. No andar de cima, ficavam os alunos com mais posses. No de baixo, os pobres e pretos. Nas festas religiosas, os anjos eram sempre os brancos. Conceição nunca se acomodou. Suas irmãs dizem que ela sempre foi saídinha e ativa. Adorava ler e escrever. O primeiro prêmio de literatura foi na quarta série, com a redação Por que me orgulho de ser brasileira? Gosto, entretanto, de enfatizar que não nasci rodeada de livros. Aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, Os vizinhos e amigos contavam, tudo era narrado, tudo era motivo de prosa, poesia. Conceição se forma professora primária e muda em 1973 para o Rio de Janeiro. A família estava passando por um período muito difícil, Com o plano do governo de remoção das favelas E a transferência dos moradores para longe do centro da cidade. No Rio, ela é aprovada no vestibular para o curso de letras da UFRJ. Na faculdade, poucos alunos negros. Conceição percebe um tratamento diferente, mas já sabia do que se tratava e segue adiante. Aprendeu muito com a experiência. Aos 17 anos, na Juventude Operária Católica, Grupo que promovia estudos sobre como aproximar a igreja da realidade brasileira. Conceição casa com Oswaldo Santos de Brito no mesmo ano que entra para a faculdade de letras. Um homem bonito, segundo a escritora. E tem a única filha, a Iná Evaristo de Brito, portadora de uma síndrome genética que afeta o desenvolvimento psicomotor. Oswaldo morre quando a Iná tem nove anos. Conceição fica deprimida, mas tem que arranjar forças para cuidar da filha. Maternidade é tema constante na obra da escritora. Conceição, já formada, vai dar aulas na rede pública de ensino da capital fluminense. Nessa época, ela conhece vários militantes do movimento negro. Lélia Gonçalves, entre outros. Conceição segue com a vida acadêmica, completa o mestrado em literatura brasileira na PUC do Rio, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. E doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, UFF, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos. Um estudo comparado de obras poéticas dos brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira e do poeta e ex-presidente de Angola, Agostinho Neto. Mesmo aposentada, dava aulas numa escola no Morro de São Carlos, no Estácio, e cursos de especialização em literatura. Uma vida dedicada aos estudos, escritas e ao ensino. Conceição tem uma obra composta por poesia, romances e contos. Com toda essa bagagem, só foi reconhecida mais recentemente. Estão no imaginário do brasileiro algumas competências para o sujeito negro. Acredita-se que ele saiba dançar, cantar e, principalmente, no caso das mulheres, cozinhar. Mas as competências intelectuais, principalmente as literárias, não. Quando se trata da literatura, talvez porque ela use o maior bem simbólico da nação, que é a língua, essa escrita negra não é acreditada. A inspiração vem da observação cotidiana do tanto de histórias que ouviu, desde pequena, da militância. Faço questão de afirmar sem pestanejar. O que me fez não é a mídia. Meu primeiro lugar de recepção foi o movimento social negro. Foi a militância de homens e mulheres que me levou para as escolas, para os saraus, para a pesquisa acadêmica. Os primeiros textos de Conceição foram publicados no Cadernos Negros, série de antologias elaboradas pelo coletivo Quilombo, quando ela tinha 44 anos. O lançamento do primeiro romance, Ponciá Vicencio, sai em 2003. É o trabalho mais aclamado pela crítica. O livro é editado nos Estados Unidos, tempos depois. Ela se torna a segunda escritora negra, traduzida em outra língua. A primeira foi Carolina de Jesus, que já contamos a história no Mulheres Admiráveis. Seus trabalhos vão ganhando a dimensão e visibilidade que merecem. Conceição recebeu a medalha Pedro Ernesto em 2017, uma iniciativa da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Um reconhecimento pela contribuição na cultura brasileira. Ela participou da Flip, feira literária de Paraty, e foi a grande homenageada da Bienal do Livro de Contagem, Minas Gerais. Conceição desafiou a Academia Brasileira de Letras e se lançou, isoladamente, candidata a uma vaga. Mas quem ganhou foi o cineasta Cacá Diegues, que nunca escreveu um livro. Logo depois, ela recebeu o título de Personalidade Literária do Ano pelo Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Conceição Evaristo é uma mulher admirável. E essa é a história dela. Você que está no canal, já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisado. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gostam de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL